Boa, Dali! Comedi, comedi, comedi! Comedi, comedi, comedi! Comedi, comedi, orquestra, lusa, na boli! E vou escritar também na boli! Comedi, comedi, Don Ju! Comedi, comedi, comedi! Comedi, comedi! Comedi, comedi! Comedi, comedi! 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 Música Música La comédie dans le jeu, la comédie ta vie, la comédie, la comédie, la comédie Música Música